O Natal é a melhor data para vendas no comércio de Uberlândia e a partir desta semana o comércio pode funcionar em horário diferenciado. E para falar sobre esse assunto, estou ao lado do presidente da CDL, seu Celso Vilela. Bom, Celso, qual que é a sugestão da CDL para os lojistas? Nós fizemos uma pesquisa recentemente com os lojistas associados, detectando-se que a extensão deverá acontecer até as 20 horas a partir dessa semana. É importante trazer o consumidor ao estabelecimento para a compra de Natal, bem antes da data do Natal propriamente dita, que é o dia 24. Para que ele tenha mais opções, de ser melhor atendido, verificar melhor as condições, os benefícios que cada produto oferece. Nós esperamos que isso vai contribuir muito com o crescimento do comércio de Uberlândia. Esse horário diferenciado começa a valer a partir de que dia, Celso? A partir do dia 7 deste mês começa a acontecer então a extensão. Nos dias de semana até as 20 horas e nos sábados até as 19 horas. Inclusive os preparativos do Natal já estão todos nas vitrinas das lojas. Sem dúvida, o Bernardo está sendo vestido com o clamor do Natal e nós entendemos que isso é necessário, que as lojistas estejam adequando seus ambientes interiores para poder atrair o consumidor. Aproveitando agora a entrada da parcela do 13º e a disposição e a confiança que o consumidor está tendo no comércio, isso são fatores que contribuem para que tudo corra bem e o resultado venha no faturamento. Esse horário diferenciado deve seguir até que dia? Até o final do ano e deverá estender também após o final do ano, até o 10º dia do mês de janeiro. Uma vez que as pessoas compram agora, depois querem trocar alguns produtos, querem substituir alguns produtos. Esse clima, quanto mais estendido ele for, melhor para Uberlândia. Em relação às vagas temporárias nesse período de final de ano, todos os lojistas já contrataram ou ainda existem vagas no comércio de Uberlândia? Não, ainda existem vagas. Nós sabemos que é tradição deixar mais ou menos para os últimos 15 dias a contratação dos temporários, mas o importante é que o Uberlândia está abraçando isso, está fazendo disso uma oportunidade de treinar a pessoa e muitas das vezes aproveitá-lo para depois do período, porque já estão mostrando a sua capacidade, mostrando o seu interesse e isso é forma de geração de emprego. E a dica é não deixar a compra para a última hora, né? Não, não deixe. O Uberlândia está pronta, está madura, o comércio está lindo, está preparado para te receber consumidor e fazer de você uma pessoa feliz, porque o Natal também é isso. Ok, então vale ressaltar que a partir do dia 7, horário diferenciado no comércio de Uberlândia.